Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte deste programa, Oração da Manhã, nossos queridos irmãos, filhos e filhas aqui da Diocese de Formosa, e vocês também que nos acompanham de outras localidades, agradeço imensamente muitas pessoas que de diversos lugares faz transmissões do nosso programa, encaminhamentos. Muito obrigado pelo carinho e por orar juntos, orarmos juntos todos os dias. Hoje e amanhã, o livro A Força do Silêncio, a partir do número 126, o Cardeal Sara vai estar direcionando um pouco a nossa meditação sobre os monges, que é importante para nós católicos saber também como é um pouco esse estilo silencioso da vida monástica, tanto para os mosteiros masculinos como femininos, que em Formosa nós temos as irmãs redentoristas, que são monjas observantes e no nosso mosteiro da Sagrada Face. É muito importante para uma Diocese ter a vida monástica onde os monges, as monjas, rezam pela igreja, rezam pela Diocese, pelo bispo, pelo clero, pelos apostolados leigos e diversas estirpes nas nossas Diocese. Seguindo o texto, o monge põe-se decididamente sobre um caminho longo e ascendente, mas já em posse da direção a seguir, a palavra da Bíblia na qual ele escuta Deus. Assim deve esforçar-se para entendê-lo e chegar até ele. Assim, o caminho dos monges, cujo progresso não se pode medir, realiza-se no coração da palavra recebida e ruminada por meio da liturgia. Nessa busca de Deus, o monge está intensamente impressionado pelo silêncio de Cristo durante a paixão, sendo ele mesmo que o atrai. Há realmente uma renúncia, um despojar-se em Deus, uma predisposição à escuta e à adoração silenciosa. É uma longa jornada em direção a Deus, à luz da palavra da Bíblia. O silêncio é sempre o inimigo das perspectivas fúteis, dos eventos mundanos e dos fogos de artifício. O mundo pode seguir o homem onde quer que vá, se esconder até mesmo na solidão e no silêncio do claustro. O orgulho e as paixões são tipos de hipocrisia que buscam retomar seus piores direitos sobre a alma. Então, o melhor antítodo é aconchegar-se no silêncio e no coração de Deus, com a Bíblia aberta sobre nossa cabeça, como se fosse asas do Espírito Santo, único necessário para expulsar de nosso mundo interior tudo que é inútil, supérfluo, mundano e até mesmo nosso próprio eu. A tradição monástica chama de grande silêncio a atmosfera noturna de paz que deve reinar no espaço comunitário, bem como dentro de cada cela, e em geral vai de completas até prima, para que o monge fique a só consigo mesmo com Deus. Cada pessoa, porém, deveria criar e construir um claustro interior, um muro e um antemuro, um deserto particular para nele encontrar Deus na solidão e no silêncio. Perre Jerome, em seus escritos monásticos, nos fala de uma forma de evidência, ter assim o direito, reconhecido porque direito religioso de refugiar-se em silêncio, que privilégio. Mas não é privilégio se não temos coragem de utilizá-lo. O silêncio é privilégio dos corajosos. Eles podem cair e perder a esperança. O insensível silêncio poderá reerguê-los, posto que encerra em si presença e origem divinas. O silêncio é uma conversão que jamais se perfaz com facilidade. Na obra O Silêncio Cartucho, Tom Guilherande também escreveu Quero me acostumar a olhar nas sombras, onde a luz se abranda para chegar a mim sem me ferir. A ouvir o silêncio onde fala a voz que tudo diz sem palavras. A amar este amor que se doa me iluminando e falando sobre essa forma mais elevada que a mim mesmo e mais perto da luz e da verdade. Então, prezado ouvinte, nós estamos no tempo quaresmal e é um tempo também que a igreja nos convoca a viver o silêncio. E nós precisamos aprender com o monarquismo, com os monges e o silêncio cura. O silêncio é esta linguagem sem palavra que Deus usa para chegar ao nosso coração. Os caminhos de Deus, eles são perfeitos e muitas vezes imperceptíveis à nossa compreensão. A bem da verdade é a mística, a oração e sem levo da alma a Deus que é uma ciência que a gente vai adquirindo e que os grandes místicos e santos adquiriram é o caminho é a plataforma pela qual nós podemos compreender melhor os desígnios de Deus. Agora imaginemos o nosso pobre povo sem consciência, sem prática religiosa, na profunda ignorância, não sabe nem o que é a Bíblia. Nosso grande povo, grande multidão de pessoas que vivem imersas no barulho, em todo tipo de complicação, em toda essa algazarra que o mundo oferece, são pessoas que vivem uma pobreza descomunal. Só a misericórdia de Deus, porque não conhecem os tesouros que Deus dispõe ao coração de quem crê. Daí, meu prezado ouvinte, a fé ser uma forma de conhecimento que traz a beleza de um mundo desconhecido, de um mundo que os nossos sentidos não é capaz de captar, mas que a nossa fé, que é uma forma de conhecimento que nos introduz nesta dinâmica da sobrenaturalidade, nós vamos percebendo, nós vamos acolhendo, nós vamos nos enchendo de algo imaterial, mas profundo, que nos preenche, porque o ser humano possui uma alma, um espírito que precisa ser alcançado pela nobreza, pela grandeza de Deus e os instrumentais que nós temos para nos relacionarmos com essas realidades sobrenaturais é a visibilidade da liturgia da igreja, a escuta da palavra, o monge fala muito aqui da palavra de Deus, que é o livro de cabeceira de todo monge, os sacramentos, os sinais sensíveis da graça de Deus que vai sendo comunicado a nós, nos ajuda a entrar no mistério, no mistério que nos salva, no mistério que nos preenche, que Deus nos ajude a nos esvaziar de nós mesmos, de todas as realidades que entopem o nosso interior, o nosso psiquismo, impedindo a gente de viver a liberdade e a profundidade da união com Deus. Que assim seja. Aclamação ao Evangelho da Missa desta terça-feira quaresmal nos apresenta Ezequiel 18, 31. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. O profeta Ezequiel trabalha muito essa temática da purificação, dessa libertação dos apegos, das noites escuras, das misérias que habitam nossa vida interior e nos apartam de Deus e do irmão. São Paulo também vai retomar essa temática com muita propriedade nas suas cartas, nos mostrando que há um homem carnal, um homem espiritual e há pessoas numa vida velha e pessoas numa vida nova. A vida velha é a vida do pecado, é a vida do barulho, é a vida dos apegos, do ódio, da injustiça, da mentira e de tudo aquilo que não presta. enquanto que a vida nova é essa realidade de transcendência que nós passamos a viver em nós, na nossa história pessoal, a partir do momento que nós acolhemos o senhorio de Jesus na nossa vida e passamos a segui-lo. Quaresma é esse tempo favorável a uma vida nova. Se você está numa vida velha, é bom sair disso. Drogas, prostituição, vida imunda, desonestidade, corrupção, mentiras, enfim, tantas misérias que às vezes pululam dentro de nós. E se você não consegue, se você tem problemas, é preciso um acompanhamento, procurar um sacerdote, procurar um profissional de saúde, pois muitas pessoas também são carregadas de sofrimentos psicológicos que impedem uma vida livre, uma vida de santidade. Mas Deus sempre direciona aquilo que nós devemos fazer para melhorar esse contexto nosso. Que o senhor Jesus nos ajude a viver essa graça da vida nova. Pai de amor, Pai de bondade, abençoa teus servos, abençoa teu povo, Senhor, abençoa os que sofrem, os que andam desanimados e abatidos, os que andam entumecidos por tantas realidades opacas deste mundo, transtornados pelo barulho e por tanta concupiscência. Senhor, visita-nos, visita o ouvinte deste programa com a graça de uma vida nova. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembra você, ouvinte, que ainda não nos acompanha na oração da noite, que todos os dias, às 21 horas, nós temos no nosso canal do YouTube do Adair José Guimarães a oração da noite. Se inscreva no nosso canal, ajuda a divulgar esse canal que tem como fim a evangelização. Passe bem um dia abençoado para você. Amém.